Algumas lembranças marcam pra sempre sua história. Lembranças que marcaram o que parecia ser o melhor momento da sua vida. Outras que pareciam ser o pior. Mas o tempo passa e tudo se renova. E alguns momentos fazem você sentir que tudo valeu a pena. Natal Oficina. Presente na sua história. Natal Oficina.